Alexandre, ô comilão! Era uma vez um menino comilão que chamava Elger Sandre. E teve uma vez que ele roubou um limão de uma garota. Lina! Eu vou tomar o meu chão! Lina! 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 Não, minha chão! Lina! Eu vou tomar o meu chão! Eu vou tomar o meu chão! Lina! 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 Feliz Ano Novo, vovó! Tá feliz de ser Ano Novo? Ah! Ele sim nasceu a gente! O que ajuda? Não! O vovó tá vivo, gente! T sizi? Encontrar o meu chão! Arreca Valente! Nian- кадa! Tá feliz de ser Sola Passe, cushion adjustmenta! T Flash Vamos lá, vamos lá Beijo em ano novo! Até nas brigas, mas eu quero Muitos anos de vida pra todo mundo Até a curvação Tchau, Alexandre! Tchau, Vitória! Alexandre, o que me dá! Tchau, 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 tchau!